Música Música Na dança do cara vem namorar Na dança do cara pra coer Que mais que eu sei se eu te parar Dança no rino, presta atenção Pô pra você, vai me perto do coração Agora eu vim voce em somar Estou afirmado agora Não perdi a mão, não perdi a orçã Espalha no fim da emoção Vem tocar, vem tocar, não perdi a mão Deixa a espalha, riu Um beijo nesse salão Seja um abraço, ritmo Porque um beijo é difícil Um beijo nesse salão Bora Pula, pula essa boqueira Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá